Dia 10, o jogo que tomou conta do Brasil está de volta e você já conhece as regras, evite os paredões, consiga alguns aliados, escolhe um anjo para te tirar do sufoco, não saia da casa e o mais importante, conquiste o coração do Brasil. E ganhe um milhão de reais. Terça, dia 10, começa um novo Big Brother Brasil. Você ainda não viu nada? O que você faria com este montão de dinheiro? É o prêmio da Mega Sena que está acumulada. Sorteio ao vivo dia 31, logo depois de Belíssima. A hora é agora, meu! Loterias Caixa. Muita, muita sorte para você. Fim de ano, eu sempre passo tomando a minha brama, fazendo pedidos. Esse ano, além de agradecer ao mar, eu vou pedir ao céu uma estrela. Uma só, mas que vai trazer alegria para tanta gente. Por isso, eu e a Brama, que sempre deu força para o nosso futebol, pedimos ao céu que ilumine a nossa seleção nesse desafio. Que ela dê um show de olé e traga a nossa sexta estrela para cá. Oh, olé Brasil! Aprecie com moderação. Use sempre o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Antes de pegar a estrada, faça a revisão do seu veículo. Nesta época de festas, redobre o seu cuidado na direção. A vida é o seu maior presente. A Casa Feliz continua imbatível. E agora, no programa de ganhadores, no único dia, vou entregar a maior premiação de Santa Catarina. Martinha Silva, de São Bento do Sul, ganhou uma poupança de sete mil reais. Auri Pereira, de Ilhota, um palio. Luiz Ludwig, de São José, poupança de sete mil reais. Henri Hockenheim, de Blumenau, um celta. Regina Venturelli, de Jaraguá do Sul, poupança de sete mil reais. Adilson Melo, de Timbó, vinte e cinco mil reais no sorteio da Família Feliz. Balduíno Friso, de Tangará, uma casa no sonho feliz. Ganharam casas nos sorteios regionais. Silas da Silva, representando a filha Manuela, de Palhoça. Ayrton Dias, de Itajaí. Alvonete Dalazen, de Jaraguá do Sul. Dotina Santino, de Forquilinha. Eugênio Dalberto, de Chapecó. E Resolete D'Agostini, de Lages. E o cheque da solidariedade foi para a pai de Tangará. E aqui está Alvonete, de Jaraguá do Sul. Ganhou uma casa. Como é que foi a emoção? Não acredito. Estou muito contente. É muito emocionante. Você não tem casa? Não, não. Paga aluguel. E agora? Agora eu vou comprar uma. Seu balduíno de Tangará ganhou quarenta mil. Ganhou uma casa. Ficou feliz, muito feliz. E feliz por ter tido a sorte de, além de ganhar quarenta mil reais, ter cinco mil reais para a pai de Tangará. Isso é importante. Isso é importante. Só a Casa Feliz tem esse cheque da solidariedade. Que bom. Está aqui o Vademor da pai de Tangará, que leva um cheque da solidariedade de cinco mil reais. Eu quero parabenizar aos responsáveis pelo carnê da Casa Feliz, por essa ação humanitária. Parabéns para vocês. Só hoje eu entreguei trezentos e setenta e cinco mil reais em prêmios. A partir de agora, pague a parcela do mês de janeiro. Eu ainda quero entregar uma casa para você. O Angelone é feito de sorrisos, de atitudes, de amigos, de carinhos, de gestos, de palavras, de olhares, respeito. O Angelone é feito de pessoas. Feito para você, que faz a nossa estrela brilhar mais a cada ano. Boas festas e o nosso obrigado por fazer do Angelone um lugar tão especial. O ano novo é depois de amanhã. Oferecimento? Caixa. Vem para a caixa você também. Vem. Quando esse jovem estudante ganhou incríveis poderes. O cinema ganhou uma aventura que conquistou o mundo inteiro. Homem-Aranha. Um super sucesso com Tobey Maguire, Kirsten Dust e Willem Dafoe. Nesta segunda, em Tela Quente. Um ano em que caíram todas as máscaras. Até na superpotência. O país da eficiência revelou sua face desconhecida. Um ano em que caíram todas as maiscaras. 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 Um ano em que caíram todas as maiscaras.